Música Senhores telespectadores, telespectadoras da Luau TV, iniciando o segundo bloco do nosso programa em homenagem ao Padre Luiz Pesce. Agora, neste bloco, com a presença do Padre Toninho Monerá, reitor do Colégio Archeta, e um professor de ciências muito conhecido na cidade, trabalhou durante muitos anos na Secretaria de Educação, creio que também no Estado, e foi professor do Colégio Archeta também, que é o professor João Ângelo Teixeira, aqui conosco. Professor João Ângelo, Luiz Pesce, que recordações vêm à sua mente, ao seu coração, neste momento? Primeiro, um abraço a todos, uma honra estar aqui presente no programa do professor Hamilton, no diálogo, na presença do nosso querido reitor, também da professora Elie Di, os três grandes mestres em Nova Feburgo, dois de vocês, meus professores diretos, alguns anos atrás, a professora Hamilton e a professora Elie Di. Um abraço também aos assinantes da TV UOL, pela honra e pelo prestígio de vivenciar o programa e poder compartilhar essa alegria de podermos recordar os bons momentos do Padre Luiz Pesce. Eu, desde pequeno, em torno de seis, sete, oito anos de idade, meu pai cantava, foi regente do coral da Catedral de São João Batista, do coral da Associação Católica da Juventude Friburguense, que tem muita ligação com o Colégio Archeta, e lá nós já conversamos a compartilhar. Eu era pequeno, seis, sete, oito anos de idade, meu pai me levava sempre às missas, procissões, e eu me recordo que ali começou a história do Luiz Pesce diretamente comigo, embora a família já fosse amigos de minha família, do meu pai principalmente. A cunhada do Padre Pesce, Roselis Pesce, casada com o Rafael Pesce, irmão dele, praticamente considerado irmã do meu pai, eles se consideravam irmãos. E a amizade é antiga, né? Voltando ao Colégio Archeta, nesse período de 1966, 69, já nessa reitoria do Padre Luiz Pesce, havia já os tapetes, né? Que nós fazíamos de areia de Corpus Christi. E ali a Kombi, junto com o pessoal da Associação Católica e do Coral, já saíam dali em procissão. Meu pai dentro da Kombi me levava junto, tinha uma pianista também, a Diva Bachini, e ali saíam com os cânticos, puxando a procissão do Colégio Archeta, passando por aquela rua lateral, descendo ao lado do Colégio Merceis, não é isso? Até a Catedral de São João Batista. Então, a coisa foi fluindo ali, né? Nesse sentido religioso, vamos dizer assim, e começou nessa conduta. Mais tarde, na década de 70, eu fui para o Archeta como aluno, e lá tive a honra de ser aluno de vários professores, entre eles, como já citado, o professor Ledi, o professor Hamilton, e passei a conviver também com grandes padres, grandes mestres lá dentro. O reitor, você se lembra? O reitor, em 1970, Hamilton... Você, Luiz Gonzaga Monerar. Luiz Gonzaga Monerar. Luiz Gonzaga Monerar, parente do padre Monerar, e também do Hamilton Werneck, e do professor Cícero Monerar. Exatamente. Essa amizade veio crescendo, estudei todo o meu antigo ginásio, científico também do Colégio de Anchieta, saí do Colégio de Anchieta, e tenho ótimas recordações da escola. Essas recordações me deram a formação, fora do campo religioso, e a minha formação de biologia fez com que, mais tarde, eu voltasse para o Colégio de Anchieta como professor de biologia, de ciências, e por ter estudado no Colégio de Anchieta, ter lidado diretamente com os padres, eu fui convidado para lecionar também ensino religioso. Então, novamente, passei a conviver com os padres e tive a convivência com o padre Luiz Petsch. Cheguei a coordenar a parte do ensino religioso do Colégio de Anchieta. Citamos também ali o padre Chu, que esteve também comigo, lidando com os alunos do ensino médio. Fui professor de ciências, também lá. E o padre Petsch sempre, em todas as situações, eu tinha mania de lecionar com a porta sempre aberta, a tradição geralmente fechar a porta nos corredores do Anchieta. E, de vez em quando, ele passava, olhava, parava do lado de fora, principalmente nas aulas de religião e de ciências, quando eu convivia com o professor Cláudio e o padre Selvagem, também, na linha de quinta e sexta série, em Tia de Ná. Por fim, sair, eu acho que eu sou o único professor que voltou três vezes para o Colégio de Anchieta. Saía, voltava, por questões profissionais, eu voltei como professor de biologia, substituí alguns colegas, e, no final, quando saio do Anchieta, depois do professor Hamilton, em 2000, mais ou menos, é isso? Em 2007. Em 2007. eu retornei ainda e, nesse período, eu, já noivo, pedi o padre, parece que eu fizesse o casamento um pouquinho antes, 2007. Foi 2004. Aquele período de 2004. Ele disse para mim que não estava mais fazendo casamento e que, para mim, seria realmente o último casamento que ele iria celebrar. Ele estava celebrando somente missas. E essas características, ele tinha uma mania interessante de entrevistar todos os casais com quem ele fosse celebrar, etc. É típico dele, né? Mas, eu cito aqui, eu acho que a conduta principal dele, que caracteriza esse olhar, muito bem representado pela fotografia que foi colocada pela família e pelo Colégio Anchieta, agora, na missa de sétimo dia, no mês passado, o olhar dele, aquele semblante de humildade, foi um dos pouquíssimos padres que eu conheci na minha vida que tinha realmente uma conduta, uma vocação mesmo de padre. Você percebe isso no olhar dele, nas palavras e, óbvio, nas atitudes dele, típicos do que todos nós aprendemos na Companhia Jesuída, que seria em tudo amar e servir, a palavra do Inácio Leola. Uma das leituras que o padre Pece mais gostava, vamos dizer assim, da Bíblia, seria... E você me trouxe aqui justamente o trecho que ele mais gostava, que é a leitura da... Carta de São Paulo, da Carta de São Paulo aos Coríntios, Coríntios 13. Vou tomar aqui um versículo apenas. Exato. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Eu acho que isso aqui caracteriza bem a pessoa dele porque esse amor era visível. Ou seja, era um coração que amava. Uma vez um reitor do Anche... um provincial, Padre Romanelli, dizia que a oração da manhã do Padre Péssio era mais ou menos assim. Senhor, que hoje, durante este dia, eu não tenha que dizer não. Tenha apenas que dizer sim. Aí, Toninho, eu te pergunto, este Péssio, que foi tão bem descrito pela Ledir, agora pelo João Ângelo, este Péssio amoroso, este Péssio coração que ama, eu conheço uma história de um Péssio pulso forte. Certa vez, um aluno do Colégio Santo Inácio, hoje profissional, renomado no Rio de Janeiro, aprontou poucas e boas e já vinha aprontando poucas e boas. Foi chamado a atenção. E este aluno do Santo Inácio, sendo o Péssio reitor, disse o seguinte, eu duvido que haja reitor neste colégio para pôr para fora um fulano de tal. E citou o sobrenome da família. O Péssio não teve conversa. Coração que ama, mas também pulso forte. À tarde, estava desligado do Colégio Santo Inácio. Afinal de contas, como é que você vê num jesuíta essa conjugação? Pulso forte, coração que ama. Eu acho que justamente é decorrência do próprio coração que ama. Eu acho que quanto mais tem essa experiência do amor, e você falou muito bem do Pé de Péssio, era visível o que você falou. Esse olhar doce, acolhedor, não era um padre que espantava, não era um padre que atraía pelo olhar dele, pelo sorriso dele, não era um padre aconchegante. É aqui, você veja, cabe aqui, Coríntios 13,6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Isso mesmo, amigo. Mas a pessoa que está impregnada do amor, que tem a experiência do amor, acho que o padre Péssio tinha isso marcado na sua vida, é difícil aceitar a injustiça, é difícil aceitar alguma coisa que vai contra essa experiência, essa manifestação do amor. Então, acho que isso que dá esse equilíbrio, a pessoa amorosa, doce, mas, por outro lado, também firme diante daquilo que contradiz a verdade, o amor, o belo, o bem, etc. Acho que faz muito bem isso. Você leu aí, eu acho que expressa... E preocupado, né, Milton? Com o amor? E preocupado com essa firmeza dele, tanto na reitoria, mas preocupado, acima de tudo, com o ser humano. Sim. Nós passamos por aquela crise econômica do país na década de 70, né? Noventa, né? Noventa. Foi aquele plano com o aluno que congelou as poupanças, aquela situação toda. Eu lembro que ele preocupadíssimo em querer segurar grande parte dos alunos cujas famílias da escola, colegas nossos, estavam passando dificuldades em Nova Friburgo, cidades vizinhas, Correiro, Cantagal, estudava em Nova Friburgo, tinha um problema de deslocamento, etc. E ele insistentemente ligando para a província, para os superiores, talvez, e pedindo para se colocar, aumentar a bolsa, a maneira que ele tinha. Sempre preocupado. Tanto é que ele elevou o número de alunos do colégio Anchieta, né? Quando ele deixa a reitoria do Anchieta, em 93, é mais de 2 mil alunos. 2 mil e 53 alunos. Foi o ponto máximo. Sempre a conduta, né? É uma conduta firme, sacerdotal, dentro do espírito da companhia, em tudo, armar e servir, realmente. Ele não perdeu esse aspecto, de um lado, administrador, e de outro lado, aquela bondade que, mesmo nas grandes dificuldades, ele continuava acolhendo as pessoas. E foi inovador, né? Foi no governo desde o colégio que ele abriu o colégio para as meninas, né? Sim, 1969. Muita gente não entendeu aquilo. Mas veja, em 1960, o Brasil assinou na ONU o tratado de não segregação, raça, cor, credo, sexo, etc. Em 1968, o Congresso Nacional Brasileiro votou justamente para que o Brasil cumprisse o que havia assinado. Então, em 1969, ele, gradativamente, foi abrindo o colégio para as alunas, que eu acho que, sob o ponto de vista educacional, cria uma facilidade no equilíbrio da educação. Não fica a mulher de maneira oculta dentro de um conteúdo oculto rejeitado. A minha turma foi a última turma de homens do colégio Anchieta. Você pegou isso, né? Até o nono ano, atual nono ano, hoje, né? E a partir do primeiro ano científico, antigo científico, é que as meninas entraram exatamente dentro dessa linha, né? E criou, evidentemente, um equilíbrio educacional muito maior. Depois, as meninas, quer dizer, o colégio tinha uma tendência a dobrar o número de alunos no momento em que todas as turmas recebessem meninas. E isso, de fato, aconteceu. E é bom lembrar, cortando um pouquinho, Milton, é bom lembrar também algumas outras coisas simultâneas e paralelas ao colégio Anchieta e ao padre Luiz Pett. ajuda sempre a escola Mercedária, as Mercedes sempre teve um acesso também ao Anchieta. A antiga FONF, isso eu presenciei, eu fui professor lá também de anatomia na antiga FONF, antes da UF. O padre Pett ajudou muitos alunos da UF, da FONF, antiga FONF. os grupos formados, o EPC, que ele liderou de grande coração, o Efatá, que o Toninho pode lembrar que está em alto nível de evidência até hoje, os grupos, então, quer dizer, ele atingia não só nós, professores, alunos, como também os pais, como também essa geração recente agora até antes do falecimento dele agora. Embora estivesse em Belo Horizonte já, mas ele deixou um rastro vivo. E além disso, era o presidente do grupo Escoteiro Anchieta numa época em que nós chegamos a ter quase 130 entre lobinhos, lobinhas, escoteiros, escoteiras, era uma quantidade enorme e também de colaboradores. Como se vê, João Anjo, Angelo Toninho, é uma vida muito rica, sobretudo nesse aspecto de fazer o bem, não importando a quem, mas está na disponibilidade para fazer o bem. É isso, senhor telespectador, senhora telespectadora, que nós estamos fazendo uma homenagem a um friburguense que ainda tem aqui na cidade o doutor Carlos Pesse, seu irmão médico, como também sobrinhos, vários sobrinhos médicos, a sua cunhada, muitos parentes que residem aqui. É uma família que ali da General Osório, da Casa Comercial, dali surgiu para viver e para trabalhar em Nova Friburgo, colaborando muito com esta cidade. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de homenagear de maneira especial através da Luau TV, o padre Luiz Pesse. Não se afaste, porque em breve voltaremos para o nosso terceiro e último bloco do programa.